Os Cavaleiros do Zodíaco, alma dos soldados! Por favor, lute comigo! Os Cavaleiros do Zodíaco, alma dos soldados! Venha! Se você conseguir me pegar! Você está ficando enferrujado, é? Sua vida será mantida para lutar uma série de batalhas, né? Vamos lá! Meu nome é Madis. Número 1 Você é um grande tolo. Cuspiria nos deuses? É isso aí, meu amigo. Parece que acabou pra você. Lutem! Lutem! Deixe-me! Trilogando... A CIDADE NO BRASIL 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 LUTEM Isso é tudo que você sabe A CIDADE NO BRASIL 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 ESCALID الإc裝 A CIDADE NO BRASIL Número 3 Você é um grande tolo Cuspiria nos deuses? Não subestime o Lobo do Norte, devorador de homens Lutem Cuspiria nos deuses 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 É o início Você nunca verá a luz do sol a valente Esse é o fim Eu estou aqui O grande eclipse está quase completo Agora sofra pela eternidade Uma parede de confusão Vencedor Qualquer luta além disso é sem sentido Eu, Hades, irei governar com este lindo corpo Quatro Você é um grande tolo Cuspiria nos deuses? Se você é capaz de me derrotar, vá em frente Lutem Morra! 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 Maldito! 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 Você nunca verá a luz do sol acabando! Esse é o fim! Eu estou aqui! O grande eclipse está quase completo! Agora sofra pela eternidade! Já chega de confusão! Vencedor! Qualquer luta além disso é sem sentido! Eu, Hades, irei governar com esse lindo corpo! Número 5 Você é um grande tolo! Cuspiria nos deuses? Acha que pode me derrotar? Lutem! Número 5 Moral 7 см, Número 5 Certo! Assuste- Enqueparou ninho! Emochu! Emochu! Morra! Morra! E você nunca verá lutar novamente! Esse é o fim! Eu estou aqui! O grande eclipse está quase completo! Agora sofra pela eternidade! Vencedor! Qualquer luta além disso é sem sentido. Eu, Hades, irei governar com esse lindo corpo. Mil 6 Você é um grande tolo. Cuspiria nos deuses? Quer ser engolido por uma cobra? Lutem! Ataque vampio! Ataque vampio! Hades, Ataque vampio! Porra! Ataque vampio! Aquelete que o K Tintas... Pessoas! Você nunca verá lutando novamente. Esse é o fim. Eu estou aqui. O grande eclipse está quase completo. Agora sofra pela eternidade! Já chega de uma vida aqui. Vencedor! Volte ao fundo do mar. Eu nunca imaginei tal dificuldade. 7 Você é um grande tolo. Cuspiria nos deuses? Sua história termina aqui. Lutem! Se eu iria te dar uma morte! Morra! Se eu iria te dar uma morte! Se eu iria te dar uma morte! Tocque! Muitos deuses! Acharam! Muitos deuses! Tocque! Muitos deuses! Tocque! Tocque! Eu realmente acredito só no Imperador Poseidon. Mas como... como uma coisa dessas pode acontecer? Você é um grande touro. Cusperia nos deuses? Tente o quanto quiser. Você não vencerá. Mutem! Morra! Fácil demais! Nada mal! Morra! 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 Arquires! O que é isso? Você nunca verá a luz do sol novamente. Esse é o fim. Eu estou aqui. O grande eclipse está quase completo. Agora sofra pela eternidade! Novamente confusado. Vencedor! Que coisa mais idiota. Sua performance é realmente lamentável. E eu, Hades, irei governar com este lindo corpo. Número 2 Você é um grande... Lutem! Experiência é essencial na ba... Não é pra ficar relaxado, só porque não tô olhando. Não é pra ficar relaxado. Não é pra ficar relaxado. Não é pra ficar relaxado, só porque não é pra ficar relaxado. Não é pra ficar relaxado, só porque não é pra ficar relaxado. Não é pra ficar relaxado, só porque não é pra ficar relaxado. Não é pra ficar relaxado, só porque não é pra ficar relaxado. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Do início? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?